Olá pessoal, Deus abençoe a todos vocês. Hoje eu queria falar e vou continuar falando a respeito, talvez essa semana, do livro de Estéia. É bom que todos vocês passam a ler o livro de Estéia, que é um fato extraordinário. Aliás, falando de Estéia, eu quero dar aí o meu abraço, meu carinho a Estéia, esposa aí do nosso amigo Gladson, né? A gente sabe que por detrás de um grande homem existe uma grande mulher. A Estéia, esposa do Gladson, ela veio de uma família humilde, mas o Espírito Santo lhe deu sabedoria, condições, e ela, junto aí com seu esposo, construíram pela direção do Espírito Santo, essa empresa chamada GAS, que de fato e de verdade ajudou milhares e milhões de pessoas a colocarem o pão com qualidade na mesa de muitas pessoas. E a gente tem orado para que essa situação acabe, acreditamos na nossa justiça brasileira e, sobretudo, nós cremos na justiça divina. E você vai ver aqui Deus no livro de Estéia, aliás, em toda a Bíblia, fazendo justiça. Então, Deus abençoe vocês, Estéia. Tá bom? Fique firme na fé, porque o Espírito Santo vai honrar a todos nós. Bom, mas falando aqui do livro de Estéia, começando no capítulo 3, diz que o rei Açoeiro, né, ele deu autoridade a todos os servos que se inclinasse perante Amã, um dos servos do rei. Mas Mordecai, em hipótese alguma, quis se curvar diante do homem. Ele era um servo de Deus e ele somente se curvava diante do Deus que ele cria. E é assim que tem que ser. A gente respeita os homens, respeitamos as autoridades, não é verdade? Constituída pelo próprio Deus, mas dar reverência e se curvar colocando Deus em segundo plano e o ser humano em primeiro plano, isso jamais. 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 E Mordecai, ele não quis, em hipótese alguma, se curvar diante de Amã. Quando Amã soube que Mordecai não queria se curvar, porque ele sabia do caráter de Amã, sabia da maldade que Amã estava tramando para com o povo judeu, né, e a gente vai chegar lá. Então, Amã mandou chamar Mordecai e perguntou se de fato era verdade que ele não queria se curvar. Então, Mordecai disse que não se curvava diante de Amã. Então, por conta disso, diz aqui, olha, Amã, que havendo, pois, Amã, que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, encheu-se de furor, contra Mordecai e contra o povo judeu. E esse homem aqui, chamado Amã, fez com que o povo judeu sofresse, porque um homem chamado Mordecai, sabendo da maldade que Amã planejava contra o povo judeu, não se curvou ou aceitou se curvar perante ele. E isso fez com que ele ficasse irado e fez uma trama junto com o rei Açoeiro, por conta da sua influência, de colocar Mordecai na forca. Fizeram uma forca para Mordecai e fizeram um decreto para que todos os judeus sofressem e fossem aniquilados. Por causa da sua influência. Mas Deus é grande. Deus é maravilhoso. E fez justiça. E nós acreditamos na justiça divina. Eu vou parar por aqui, porque amanhã eu sigo, porque Deus levantou uma mulher chamada Esté. Por isso eu falei ainda há pouco da esposa do Gladson, a Esté, que o Espírito Santo eu acredito que tenha levantado, porque a gente crê e a gente tem notícia de que a GAS ajudou centenas e milhares, milhões de pessoas. É verdade. Puderam comer com qualidade, puderam morar com qualidade, puderam se vestir com qualidade, puderam ter uma vida digna, mas hoje, infelizmente, estão passando por uma situação crítica, difícil. Mas eu estou aqui para dizer a todos vocês que confiam em Deus. Agora é a hora da gente chorar. Agora é a hora da gente pedir a Deus que faça justiça. Como a própria Esté sugeriu que o povo judeu fizesse. Aliás, foi um recado da Esté, dado a Mordecai, para que ele transferisse esse recado ao povo judeu, para que fizesse esse jejum. Eu queria até sugerir, eu não sei se eu posso fazer isso, né, a todo o pessoal da GAS, ao próprio Gladson, a Esté, ao Tunai, ao Magno, a todos que estão envolvidos, inclusive eu, que façamos aí um jejum de três dias, para que o nosso Deus dê o livramento ao povo sofrido, ao povo da GAS, como deu ao povo judeu. Amanhã eu falo mais a respeito disso, tá certo? Bom, você sabe que a gente está abrindo a nossa igreja, eu estou fazendo de tudo para abrir a nossa igreja no Rio. de janeiro, a gente precisa de oferta, né, eu já comentei aqui que tem instituições milionárias, né, e que ainda assim pede oferta, tá certo? Nada contra isso, é ou não é verdade? Nada contra isso, eu creio que deva-se pedir, porque Jesus disse, pedir, pedir, dar-se-vos-á. O segredo é dar. Todo aquele que pede, ou todo aquele que dá, recebe. E nós somos pequenininhos. Se há instituições grandes que usam a fé, e eu respeito isso, e pedem, Ah, eu sou pequenininho, por que eu não vou pedir se eu também tenho fé? Então, se você puder ajudar com a sua oferta de fé, dar o seu dízimo, tá aí. O nosso Pix é o meu telefone do WhatsApp, você vai dar a sua oferta, seu dízimo, e Deus vai abençoar. Amanhã eu vou falar de novo sobre a Rainha Esté, tá certo? Olha, hoje, seis horas, eu vou fazer a oração. Deus abençoe a todos vocês e até lá.